Olá, estudante! Espero que esteja bem. A nossa aula hoje é sobre escala de Dó. Nós vamos subir a escada e descer. Isso chama-se escala, tá bom? Togue, você vai para a aula hoje? Ó, ó, pega sua flauta, vem aqui, vem aqui, fala oi para as crianças hoje. Fala oi, isso, pega sua flauta, vai lá, vai lá, Marie, vai lá com ele, isso, pega sua flauta e você vai lá daqui, vai lá, isso, pega sua flauta e você vai tocar a escala de Dó, tá bom? Vamos começar descendo? Vamos começar com o Dó de cima, tá bom? Vamos lá, ó. Respira, lembrem-se, olha aqui a pinça, mão esquerda, Si, Dó. Vamos lá? Um, dois, três, quatro, Dó, Si, Lá, Sol. Agora que nós já aprendemos na aula passada, ó, Fá, Mi, Ré, Dó. Quem conseguiu afinar o Dó na aula passada? O Dó tem que ficar assim. Assopra bem fraquinho, cada mudança de nota é um Tú, Tú, diferente. Vamos tentar afinar esse Dó? Fecha todos os buracos. Se os buracos não estiverem fechados, a afinação não vai sair. E se você soprar muito forte também, a afinação não vai ser acerta, tá bom? Então, vamos lá, ó, Dó, Sol, Dó, Um, Dois, Três, Quatro. Não esqueça de dar uma pequena viradinha aqui nessa parte para o dedinho alcançar. Se você deixar retinho o buraquinho, ó, o dedinho tem dificuldade de alcançar. Agora, se você pegar, dar uma pequena viradinha, o dedinho alcança, ó. Não vira tanto também, porque depois você não vai conseguir fechar direito, tá? É um pouquinho só, só o suficiente para o dedinho alcançar e fechar todos os buracos. Se não fechar os buracos, não vai conseguir afinar. De novo, deixa o Dó bem retinho. Um, dois, três, quatro. Dó. De novo. Um, dois, três, quatro. Isso. Vamos subir? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. De novo, um, dois, três, quatro. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, do, si, lá. Lá, sol, fá, mi, ré, do. Muito bem. Você vai treinar bastante a escala. Essa é a escala de do. Agora, eu gostaria de tocar as três músicas que nós já tocamos, que nós já aprendemos. Que é Carneirinho, Asa Branca e Ó de Alegria. Vamos lá? Vamos começar com Carneirinho. Um, dois, três, quatro. Muito bem. Asa Branca. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Se você não conseguiu, volte na aula anterior e pega, treina, treina até conseguir. Tá bom? Pega todas as partezinhas que têm dificuldade para treinar e para você conseguir tocar nesse andamento. Tá bom? Vamos para Ó de Alegria. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito bem. Nós já estamos tocando três músicas. Na próxima aula, nós vamos aprender a música Minha Canção, que é do Saltimbancos. Eu vou deixar no Google Classroom um link para vocês assistirem a peça do Saltimbancos, que vale a pena. Nós vamos aprender a tocar e cantar a música Minha Canção. Espero que tenham gostar do Saltimbancos. Espero que tenham gostado da nossa aula hoje, treinem bastante, fiquem bem afiados no Do e no Ré, porque depois nós vamos aprender outras músicas novas. Tá bom? Alguém vai querer falar tchau? Alguém vai querer falar tchau? Ei? E aí? Vocês não tocaram hoje? Mas estão preguiçosos. Doug, vem aqui, vem. Vem falar tchau para os meus amigos. Vem aqui. Hoje ele está preguiçoso. Sabe por quê? Fala tchau para os meus amigos. Olha, tchau amigos.